Boa tarde a todos, obrigado a todos vocês pela presença. A ideia desse painel é que vocês também contribuam, porque a gente quer que vocês também sugiram para a gente o que vocês queriam, como a internet no Brasil poderia ser melhor, mais eficiente e mais barata. Então a gente tem... Alô! Bom, só recapitulando um pouco. A ideia é que vocês participem também, a gente conta com vocês, porque sem vocês orientarem a gente o que a gente precisa fazer para melhorar, para ter melhores condições, melhores preços e mais infraestrutura, fica às vezes difícil, sem ouvir vocês, que são os maiores usuários. Então a gente está aqui também para ouvir. A gente está com a Flávia, está com o Pedro Lucas, do Ministério de Telecomunicações, que é quem vai levar o que a gente está querendo para Brasília, para tentar viabilizar. E o Nuno, da Hackspot, que é uma empresa de Portugal, que está vindo instalar no Brasil, ele vai dar a visão dele, qual a diferença entre Portugal e Brasil em termos de infraestrutura, de condições, de preço, etc. Então eu vou dar a palavra para o Pedro, do Ministério, para ele falar, compartilhar com a gente o que é que o Ministério da Telecomunicações está fazendo para que a internet brasileira não tenha a fama de ser tão cara e com a infraestrutura, às vezes, que deixa bastante a desejar para todo mundo. Pedro? Obrigado, boa tarde. Bom, fica mais. Beleza. Boa tarde, gente. Obrigado. Queria agradecer aos organizadores pelo convite e dizer logo de início que eu fiz questão de ser o primeiro, porque como representante do Estado, do governo, eu estou aqui para apanhar. Então, ao final, todos os palestrantes terão chance de bater na minha apresentação, nas minhas colocações e vocês também. Por favor, fiquem à vontade, porque governo é para isso mesmo. Então, olha lá. Eu não vou dar uma resposta muito clara para essa pergunta, porque seria uma resposta muito pessoal e eu não consigo encontrar uma resposta de governo para a pergunta, certo? Mas, durante a minha apresentação, vocês vão ver indicações da abordagem que o governo toma para tratar dessa questão. É o mínimo que eu posso fazer. Então, primeiro eu vou fazer algumas considerações e depois eu vou partir para políticas públicas, que atacam pontos específicos relacionados aos custos do acesso à internet, muito focado em infraestrutura. E aí vocês vão ver, então, o que o governo pensa um pouco a respeito. E o governo, eu digo aqui, o Ministério das Comunicações. Bom, em primeiro lugar, eu sou economista e como economista eu não poderia deixar de falar que a internet no Brasil é sim cara. É relativamente cara, mas eu não sei se isso é uma particularidade da internet, dos serviços de telecomunicações em geral. Eu estou usando aqui o termo custo Brasil de uma maneira um pouco heterodoxa, mas o fato é que o Brasil é um país caro. Você pega o índice Big Mac ou outros índices que medem custo do Brasil, de serviços, produtos, no Brasil, e o Brasil sempre aparece como um país caro. E a internet não é exceção, as telecomunicações não são exceções. E aí, por isso que nos rankings internacionais que medem especificamente preço de banda larga, a gente sempre aparece mal colocado. Outra razão é o fato de que o Brasil é um país grande, todo mundo sabe, desigual, marcado por diferenças regionais. O preço da internet não é único. A gente tem desde uma média de R$ 60, R$ 70 aqui em São Paulo, chegando a R$ 260 pela mesma velocidade lá no Amapá. Isso aqui é com base em estimativas do Ministério das Comunicações, a gente tenta fazer um monitoramento do preço, mas essa é a realidade do Brasil. E numa realidade muito heterogênea, a gente também acaba sendo penalizado em rankings internacionais, principalmente para aqueles países que são pequenos e uniformes, muito homogêneos. De toda forma, ainda que seja relativamente cara, tem caído ao longo do tempo, em termos nominais, ou então em termos reais. Você acaba pagando a mesma coisa por mais megabit. O Brasil, recentemente, tem ficado muito caro. Essa é outra razão também para o preço da internet no Brasil. Não é uma particularidade brasileira o fato de serviços não serem transacionáveis, comercializáveis com o exterior, como a gente fala. Não sofre competição de produtos importados. Mas é uma peculiaridade brasileira a expansão da demanda interna nos últimos anos, que pressiona principalmente o setor de serviços, por meio de salários. Hoje, os últimos índices de inflação no Brasil, a inflação menor que é preços ao consumidor, está próxima de 6,5. Mas o fato é que no atacado, ela é muito menor do que no varejo. Porque no varejo, o potencial de repasse de preços é muito maior. Isso tudo não é uma desculpa para dizer que o preço é alto e ponto. Isso é uma característica estrutural do mercado do acesso de internet de banda larga no Brasil. Não é isso. Não é justificativa. É uma explicação parcial, mas não é justificativa para a não-ação governamental, para a política pública. E é por isso que uma das ações principais do Programa Nacional de Banda Larga é tornar a internet um pouco mais acessível. E é nisso que eu vou entrar agora nas ações que a gente tenta tomar com esse objetivo. Um dos objetivos aqui, à minha esquerda, é ampliar o acesso à banda larga, tornando os serviços e terminais mais acessíveis. E aí aqui eu começo com a conversa de terminais. O governo implantou diversas desonerações de terminais. E aqui, terminais, eu estou usando bastante Lato Senso. Estou incluindo roteador, estou incluindo modem, estou incluindo smartphone, microcomputador. E sempre tentando conjugar dois objetivos. Um, que é de acessibilidade, tornar mais barato, que aí a gente chama isso de inclusão digital, mas também com viés de política industrial. Ou seja, valorizando o produto produzido no Brasil. E aí, então, esses aqui são... Perdão. Isso. Estamos nos produtos ainda. Cheguei aqui só dos produtos nos terminais. Eu estou considerando o acesso, como tudo, a camada de infraestrutura, a fatura do serviço e os terminais de acesso. Ok? E aí, então, aqui, com a lei do bem e a lei de informática. Então, atendendo também a anseios da sociedade. Que claramente valorizam os produtos, os terminais. E aí a gente entra em outras desonerações tributárias do governo federal. Duas eu vou entrar em bastante detalhe, que é o regime especial de tributação da banda larga, de redes de banda larga. O objetivo aqui é desonerar a implantação de redes. Estão atuando ali no meio do caminho, com o objetivo de ampliar a infraestrutura de redes no Brasil, ampliar o acesso e diminuir o preço. A outra é uma ampla desoneração aplicada a áreas rurais. Reconhecendo que nas áreas rurais, o acesso que já é, às vezes, ruim no meio urbano, é ainda pior. E duas outras medidas que eu acho que não vale a pena falar, porque uma delas é uma desoneração para módulos de comunicação máquina-máquina. E aí, nesse caso, a gente está falando de diminuir o custo do acesso à internet e das coisas, não para pessoas. Bom, o regime especial, que basicamente desonera a implantação de redes. De PI e piscofins, no caso de máquinas e equipamentos, e de piscofins, no caso de serviços. É bastante relevante, principalmente porque ele tem o objetivo de reduzir desigualdades regionais. As empresas apresentam projetos, são beneficiadas pela desoneração, mas, dependendo do tipo de rede que elas implantam, principalmente redes de transporte terrestre, elas são obrigadas a implantar também, fazer investimentos nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. A outra, essa daqui, também é muito importante. A gente tem a pretensão de ampliar bastante o acesso a telecomunicações no meio rural, banda larga, inclusive. E, por isso, a gente passou uma lei desonerando toda a cadeia de serviços para a área rural, desde terminais, equipamentos de redes e também a fatura do serviço. Nesse ponto, eu faço o gancho. Saio de terminais, equipamentos, um pouco de infraestrutura de rede e passo para o serviço, propriamente dito. O serviço, a margem de impacto de políticas públicas do governo federal no serviço é um pouco reduzida, pelo menos naquilo que se refere à tributação, porque os tributos federais não são os mais significativos. Na verdade, quando a gente fala de tributação de serviços de telecomunicações, o problema passa a ser mais federativo. É um desafio realmente federativo de coordenação, porque o ICMS, que é de competência estadual, é o que principalmente onera a fatura do serviço que a gente paga lá na ponta, em termos de tributos. Para vocês terem uma ideia, a líquida de ICMS varia de 25% a 35% do valor da fatura, inclusive o ICMS. Ele incide sob o próprio ICMS, cascateia todos os impostos. E é por isso que ali, na hora da representatividade, o ICMS, ainda que eu tenha utilizado aqui uma para simular 25%, na prática, é muito maior o impacto. E é por isso também que o governo, então, se defrontando com essa dificuldade, com essa pouca margem de manobra, no que se refere à tributação do serviço, da fatura, lá em 2011, num processo de renegociação com as empresas de telefonia fixa para a universalização de telefonia, criou uma ação para prover, para permitir uma oferta em todos os municípios brasileiros de um pacote de entrada popular, que é um mega 35 reais. E isso é popular. Muita gente acha que não. 35 reais é caro, é relativamente caro. Mas hoje a gente já está com 2,4 milhões de acessos nessa modalidade, que representa mais de 10% do total de acessos de banda larga fixa no Brasil. O que mostra que é representativo, essa representatividade é um reflexo do fato de que, de fato, ele é acessível. E já chega a mais de 64% dos municípios do Brasil. Beleza. Outra linha de atuação. Então, a gente já teve estímulo à implantação de infraestrutura, um olhar sobre o serviço final ofertado ali no varejo, e aí a gente tem a reativação da Telebrás para dar uma mexida no mercado de atacado. Aí a gente aqui está falando em uma empresa que não atua no varejo, que não oferece acesso à internet para vocês, mas ela oferece capacidade no atacado para o provedor de internet. Especificamente, para o provedor médio e pequeno. Então, o objetivo da Telebrás quando ela foi criada foi colocar um novo player no mercado de atacado e assim tentar baixar os preços médios praticados no Brasil, o que de fato aconteceu. Obrigado. Outra ação da Telebrás, essa ainda não concretizada, prevista para 2016, que também faz parte da tentativa de ampliar a infraestrutura de rede de transporte de banda larga no Brasil, só que aqui não é terrestre, é satelital, é o lançamento do satélite geostacionário previsto para 2016, que vai operar na banda KA e também vai ofertar capacidade no atacado para pequenos e médios provedores, só que por meio de satélite, é basicamente, ainda que ele tenha cobertura nacional, ele vai estar especificamente voltado para áreas rurais e para a região norte, que é onde a rede terrestre da Telebrás e de outras operadoras não tem capilaridade suficiente para alcançar. Além do satélite do governo, esse é um satélite estatal, a Anatel também está realizando a licitação de várias, já realizou e vai realizar outras mais de posições orbitais também para operar na banda KA com esse mesmo objetivo, operadoras oferecendo capacidade de internet no atacado por meio da banda KA. Além disso, a Telebrás também está fazendo um esforço já tem mais de ano e está procurando um parceiro para viabilizar o projeto de cabo submarino ligando o Brasil e a Europa, criando assim mais uma opção de saída de tráfego de dados internacionais do Brasil. O objetivo também aqui é o mesmo do mercado nordmétrico, é criar mais uma rota, colocar mais um player, ampliar a oferta e reduzir o preço. Isso teoricamente e com certeza terá se concretizado, também terá impacto no preço final cobrado pelo acesso. Bom, duas regulações da Anatel, um regulamento de ALD, que é a Exploração Industrial de Linha Dedicada, que também a gente pode chamar grosso modo de banda larga no atacado. Criou uma tal regra que os preços coíbe a discriminação de preços de clientes. Uma empresa tem que ter uma oferta de prateleira e essa oferta de prateleira é a norma e não mais a exceção como era antigamente. Então, proíbe que a empresa discrimine entre clientes e ela tem que ter essa oferta homologada e isso significa aproximadamente queda do preço de 30% no atacado. Além disso, tem o PGMC, que é o Plano Geral de Metas de Competição, que também tenta reduzir o preço da banda larga no atacado, mexendo no mercado de tal forma a permitir maior competição. O que ele diz? A oferta, uma empresa verticalizada que atue tanto no varejo quanto no atacado, ela tem que oferecer no atacado o mesmo preço para um provedor médio e pequeno de tal forma que esse provedor consiga replicar a oferta que aquela empresa que está ofertando para ela faz para os seus clientes no varejo. Então, é uma tentativa grosso modo de garantir que a mesma condição que essa empresa verticalizada tem de comprar a capacidade do atacado é aplicada também para as outras empresas pequenas. Não estabiliza, cria uma oferta padrão de referência, ela pode baixar ao longo do tempo, pode subir ao longo do tempo, mas enfim. E essas ofertas no atacado, elas podem ser negociadas no mercado em uma plataforma online, transparente, que reduz os custos de transação e de informação, é o sistema de negociação de ofertas de atacado. Bom, por fim, só mais um dispositivo regulatório, pode estar perguntando o que tem a ver TV por assinatura com banda larga, mas o fato é que a lei 2485, somada a uma resolução da Anatel, abriu o mercado de TV a cabo, reduzindo o custo de entrada e permitindo a entrada das companhias telefônicas, o que viabiliza modelos de negócio triple play, que no fim das contas acaba viabilizando a ampliação do acesso de banda larga também. Além do que, a infraestrutura de TV por assinatura, quando cabeada principalmente, ela também serve para levar a banda larga e a gente acredita que essa regulamentação nos próximos anos também terá efeito na ampliação do acesso à banda larga e na redução do preço também por meio de aumento de competição. Isso é tudo. Muito obrigado. Passa a palavra. Obrigado, Pedro Lucas. A gente vai abrir depois para perguntas. a ideia é que vocês participem também. E agora a gente vai convidar a Flávia para falar. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver aqui como que eu falo. Você preferiu o seu computador? Ah, eu tenho. Você prefere? Prefiro. Mais fácil. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Eu sou da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. é uma entidade que tem 12 anos agora e que tem espalhado pelo Brasil aproximadamente 270 mil associados. A Proteste acompanha há muito tempo o setor de telecomunicações. E eu gostaria para falar de por que o acesso à internet é tão caro hoje. Fazer uma retrospectiva do que aconteceu no Brasil a partir do momento em que se decidiu privatizar o setor de telecomunicações que até 1995 era exploração exclusiva da União. Veio a emenda constitucional número 8 de 95 autorizando que a União continuaria titular do serviço de telecomunicações e portanto serviço de telecomunicações são serviços públicos indiscutivelmente mas que a concessão e autorização e permissões poderiam ser outorgadas para índices privados. Já em 95 foi estabelecido o programa de recuperação e ampliação do sistema de telecomunicações e do sistema postal. Esse documento que foi um documento importante para definir o marco legal das privatizações e das telecomunicações já previa a importância de investimentos em rede de alta capacidade para atender o que se chamava na época de sociedade da informação. Então nesse contexto editou-se o projeto de lei da lei geral de telecomunicações que é o marco legal que estabelece os princípios básicos que orientou as políticas públicas de telecomunicações a partir de 1997 e no projeto de lei o artigo 80 que na lei que passou 9472 de 97 ficou equivalente ao artigo 86 não restringia que as concessionárias as empresas concessionárias de telefonia fixa que foi o único serviço que à época entendeu-se que deveria estar no regime público definiu definia que as concessionárias poderiam prestar além da telefonia fixa outros serviços também houve um lobby e aqui eu não vou entrar no mérito de porquê que houve esse lobby e o que terminou passando é o texto desse artigo 86 de que as concessionárias só poderiam explorar a telefonia fixa comutada essa alteração de enfoque da atuação das concessionárias significou uma redução na avaliação do sistema Telebrás na época que inicialmente no contexto do projeto de lei era estimado em 40 bilhões de reais o edital de privatização saiu em 13,5 bilhões e o sistema foi privatizado com valor de 22,5 bilhões o fato é que caso o governo à época tivesse entendido porque já existia elementos e um cenário mundial que indicava a importância do serviço e das infraestruturas para acesso a banda larga de já colocar e já preparar os planos de universalização prevendo o crescimento da demanda por tráfego de dados na sociedade brasileira mas infelizmente não foi o que aconteceu a lei passou como passou e os planos gerais de meta de universalização o primeiro plano de geral de meta de universalização previa só a implantação só não porque era um plano bastante caro e ousado porque o investimento para levar a infraestrutura de telefonia fixa para o Brasil inteiro era grande mas as coisas já poderiam ter sido preparadas desde então mas infelizmente não foram quando em 2005 dezembro de 2005 encerrou-se a primeira fase dos contratos de concessão de telefonia fixa a Anatel e o governo Ministério das Comunicações tiveram a oportunidade de rever o modelo inclusive porque em 2003 o Lula editou o decreto 4733 já prevendo a necessidade de se estabelecerem políticas públicas voltadas para a universalização da banda larga mas a Anatel e o Ministério das Comunicações contentou-se contentaram-se com repetir o contrato de concessão estruturado lá em 1997 para atender um plano de universalização de telefonia fixa e mais uma vez nós perdemos a oportunidade de impor obrigações de universalização para as empresas de telefonia fixa bom aí o pessoal fala assim não mas o único serviço prestado em regime público é a telefonia fixa e portanto obrigações de universalização só poderiam ser impostos para esse serviço isso não é verdade porque de acordo com o artigo 65 da lei geral de telecomunicações os serviços que são de interesse coletivo e essenciais eles obrigatoriamente estou procurando aqui o artigo para vocês está aqui obrigatoriamente como vocês podem ler no parágrafo primeiro tem que ser prestados também no regime público eles não podem ser prestados os serviços essenciais exclusivamente no regime privado e a união tem poderes também pela lei geral de telecomunicações no artigo 18 a editar um decreto para incluir porque o setor de telecomunicações é dinâmico incluir a banda larga no regime público nesse sentido considerando que o governo se nega a fazer isso a gente fica na mão das empresas na mão dos interesses econômicos das empresas que definem as suas metas de investimento em redes de alta capacidade de acordo com os mercados que concentram os consumidores com grande capacidade financeira não é à toa que a gente não tem você vai subindo para o norte e nordeste você vai deixando de ter capacidade de transmissão de dados porém se o governo colocasse a banda larga no regime público e existe uma proposta de diversas entidades reunidas na campanha banda larga é um direito seu essa proposta está no site da campanha é www.campanha banda larga .org.br é uma proposta bastante aprofundada onde dezenas de entidades propõem que pelo menos uma parte da infraestrutura necessária para a banda larga seja colocada no regime público e que o governo respeite o decreto que ele editou em 2010 o decreto 7175 que foi o primeiro ato do poder executivo que contemplou a questão da banda larga que editou o plano nacional de banda larga foi nesse decreto que se retomou o papel da Telebrás como um ente importante no gerenciamento de redes e no papel de promover a implantação e os investimentos nos locais onde não houvesse interesse das empresas em fazer investimento por falta de mercado consumidor e quando a presidenta Dilma ganhou as eleições todas essas entidades tiveram uma reunião com o ministro Paulo Bernardo e ele nos disse que tinha sido orientação da presidência da república que seriam investidos na Telebrás para promover a universalização da banda larga um bilhão de reais por ano só que desde a edição do decreto não houve investimentos na Telebrás superiores a 500 milhões nós temos nós temos aí quatro anos quase quase quatro anos de PNBL e não foram investidos ainda 600 milhões nos programas da Telebrás bom diante disso a gente entende que existem sim recursos para se promover a implantação e a instalação de infraestrutura de banda larga por todo o Brasil a gente tem contingenciado todos os recursos pagos pelos consumidores recolhidos pelas empresas do FUST do fundo de universalização para o serviço de telecomunicações que caso o governo incluísse a banda larga no regime público poderiam estar sendo utilizados são 10 bilhões aproximadamente contingenciados que não foram usados até hoje desde o começo da privatização que poderiam ser utilizados para a universalização da banda larga a gente tem aí estimado pela própria Anatel nós tivemos acesso a um documento redes de transporte redes de acesso vinculadas ao contrato de concessão da telefonia fixa cujo valor foi estimado em 74 bilhões e existe inclusive um plano dentro da Anatel para se trocar esses bens que são considerados públicos e reversíveis porque vinculados aos contratos de concessão porque estão no regime público e a reversibilidade dos bens é uma das características do regime público que poderiam ser trocados por obrigações de investimento em rede de banda larga o que possibilitaria a atualização da planta hoje da concessão que é resultado de muito investimento público de um esforço enorme da sociedade brasileira as empresas até 2007 50% da receita das empresas era proveniente da assinatura básica que a gente sabe que é um escândalo de cara que é um um elemento que breca o crescimento da democratização da penetração da telefonia fixa no Brasil e além de tudo essa receita tem sido utilizada em investimentos privados descolados de políticas públicas de universalização de banda larga e se o governo adotasse e cumprisse o que está no artigo 65 da lei geral de telecomunicações tudo isso poderia ter sido diferente hoje mesmo foi o prazo para contribuição na consulta pública que a Anatel colocou para segunda revisão quinquenal dos contratos de concessão e a gente continua dizendo a Anatel está na hora de rever tudo isso e atualizar a realidade e evitar que toda a infraestrutura relacionada aos contratos de concessão entre num processo de degradação como as empresas têm feito num esvaziamento das concessões o que nos coloca coloca o Brasil numa situação de grande vulnerabilidade porque sobre essas redes privadas o governo não tem soberania sinto sinto que o governo reforce os investimentos na Telebrás cumpra as orientações que constam do decreto que foi editado pelo próprio governo em 2010 e que incluam a banda larga pelo menos a infraestrutura da banda larga no regime público seguindo as zonas de pouco interesse das empresas e investimento em determinadas regiões do país era isso que eu queria falar muito obrigado bom pessoal agora a gente vai ter o Nuno da Hackspot o Nuno vem de uma empresa de Portugal que está investindo no Brasil a visão dele é bastante interessante que ele vai comparar a realidade dos dois países então ele vai explicar na visão dele o que ele tem achado de bom de positivo e negativo de trabalhar com TI no Brasil então puramente em tecnologia ele vai mostrar o que é que em Portugal funciona melhor e o que é que Portugal ainda precisa também melhorar e também vai dar essa mesma visão do Brasil então é importante todos terem a mente aberta para escutar o que ele tem a dizer porque ele vai dar umas sugestões para a gente Olá a todos muito boa tarde vou vos explicar um pouco da minha visão o último ano tem sido uma aprendizagem constante portanto aqui no Brasil a empresa para a qual trabalho tem vários data centers em Portugal e em Espanha e estamos implementando aqui no Brasil também os desafios têm sido bastantes portanto há alguns que não interessam aqui para o tema de conversa como a questão sei lá de burocracia para incorporar empresa etc mas isso acho que todos vocês já têm alguma consciência sobre isso e falando um pouco do que será ou do que é a realidade aqui versus a realidade por exemplo em Portugal e na Europa só tomei eu pessoalmente só tomei a consciência quando realmente vim para cá porque inicialmente tínhamos uma ideia que a partir de Portugal conseguiríamos facilmente vender para o Brasil e as coisas não são assim portanto tem que estar efetivamente cá e ao vir para cá deparámo-nos com uma série de problemas de logística por exemplo a começar com equipamento colocar cá equipamento em que os impostos são absurdos portanto equipamento que na Europa por exemplo custa hipoteticamente mil euros cá custa cinco mil reais e é uma ou duas gerações atrás portanto ou seja na prática para nós compensa pegar em equipamento adquiri-lo em Portugal em escala como fazemos e despachá-lo para o Brasil pagar os impostos ainda fica mais barato e temos equipamento mais atual portanto dá-nos logo uma vantagem competitiva face à concorrência local mas aqui portanto isto acaba por ser algum dos pontos a ver com a infraestrutura que não estão aqui no slide por isso é que eu comecei agora a abordá-los os meus slides abordam sobretudo questões de infraestrutura e então eu peguei aqui em alguma informação que recolhi na internet portanto há um site que é o cablemap.info onde vocês podem ver todos os mapas portanto todos os cabos submarinos que existem ativos e em instalação e de facto vemos que o Brasil apesar de ser um grande país que está no quinto maior do mundo em termos de número de usuários em termos de conectividade está completamente na periferia portanto isto é causa logo um impacto bastante grave do ponto de vista de custo portanto ou seja os brasileiros têm que pagar o custo da periferia isto porque não estão num eixo como está por exemplo nitidamente Portugal Londres Amostradão ou mesmo Singapura eu acho que pior do que o Brasil só mesmo a Austrália portanto até mesmo a África está mais bem conectada do que o Brasil isto hoje apesar de ser um grande país e ter um ranking bastante grande em termos de número de utilizadores tem um número muito mau no que toca em termos de performance portanto dados da Acamai revelam que está em oitagésimo quarto lugar no que a concerna em termos de largura de banda efetivamente disponibilizada aos utilizadores isto na prática significa que há algum tipo de consternamento real e existe mais procura do que oferta portanto aquilo que hoje ao fim ao cabo isto é o mapa do Brasil em termos de conectividade os cabos pela soma que eu fiz neste site claro que isto não deverá estar tudo afeto ao Brasil portanto a outros países que usam estes cabos como a Argentina Uruguai etc Chile dá 7.5 terabits de conectividade o que é bom ver o que é realmente bom ver é que os cabos que estão em instalação os cabos que estão em instalação e que estão previstos dão um upgrade bastante significativo portanto estamos a falar de se for instalada toda a capacidade que realmente eles anunciam são 130 terabits de capacidade portanto isto irá dar um boost bastante grande na qualidade da internet isto no que toca para o exterior como irá ter algum efeito de excesso de capacidade portanto nós também já passamos por isto por exemplo em Portugal sobretudo na altura do euro 2004 em que houve a fase antes do euro em que o megabit em Portugal custava tipo 1500 euros em termos isto falando de de transit IP portanto de capacidade por atacado e depois do euro com toda a infraestrutura que foi instalada etc os preços caíram para valores ridículos portanto o que fez também com que surgissem outro tipo de serviços etc lá está havendo pouca infraestrutura para o exterior há poucos fornecedores portanto reais portanto há muita há muita procura e há pouca oferta portanto eu acho que um dos problemas graves graves no que toca ao elevado custo da internet no Brasil tem a ver com falta de capacidade e falta de fornecedores portanto estamos a falar de uma disparidade eu posso revelar algum tipo de informação o custo que nós temos no Brasil versus o custo que temos em Portugal estamos a falar de uma diferença quase 30 vezes mais portanto ou seja o megabit no Brasil custa-nos 30 vezes mais do que o que custa em Portugal ou em Espanha onde temos infraestrutura portanto acaba por ser ridículo e a qualidade desse serviço é também inferior portanto em certa medida outro dos grandes problemas são os impostos portanto ou seja pelo que nós podemos ver uma grande fatia do custo do serviço aqui está refletida em impostos isso é óbvio é alguma coisa que só vai é do foro interno brasileiro portanto e todos vocês vivem com isto mas é algo que o governo deverá pensar seriamente em rever porque é a sociedade de informação a internet devia ser como a água quase portanto ou seja é um bem essencial e tem que ser repensado portanto ter quase 50% ou mais do que 50% na realidade ter imposto sobre imposto acho que é ridículo o que é que o que é que pode ser feito em termos de mudança portanto aquilo que eu eventualmente na minha ingenuidade acredito que possa acontecer portanto de facto são mais de 100 milhões de usuários havendo mais a incapacidade que vai haver portanto entretanto com novos cabos que estão a ser instalados etc os preços vão baixar será a partida um dado acento como novos preços irão haver também novos players no mercado portanto o que irá também surgir novos serviços portanto isto acaba por ser uma uma bola de neve aquilo que realmente é incerteza é os impostos vão continuar sim ou não para um investidor exterior assusta muito a carga tributária que existe hoje no Brasil sobre algo tão básico como é a internet quer haver com o serviço quer haver com tudo à volta ou seja falando de equipamentos por exemplo no caso do data center de servidores etc portanto porque acabam por ser custos depois também que têm que ser repassados para o o usuário portanto ou seja não é só o custo do serviço mas tudo o que está à volta um equipamento por exemplo da Cisco nos Estados Unidos ou que em Europa custa sei lá 50 mil euros facilmente aqui no Brasil custa duas a três vezes mais sem grande problema portanto essa disparidade acaba por ser muitas das vezes um no-go portanto um travão a que haja uma mudança haja algo que possa fazer que as coisas realmente mudem é o que basicamente é a minha visão acho que foi assim um pouco curta mas espero ter sido colaborativo Obrigado Nuno bom a gente vai abrir para perguntas antes eu só queria também passar um pouco da minha história de internet porque eu trabalho com internet desde 94 eu trabalhei na implantação de rede da RNP na UFRN quando toda a universidade estava conectada com uma conexão de 9.6 KBPS KBPS para toda universidade em 96 essa conexão foi para 64 KBPS 64 KBPS em 96 custava 3.500 reais 1 megabit para um provedor custava 16.000 reais e 2 megabits que era a conexão mais rápida que se encontrava no mercado 32.000 reais então eu vi a internet crescer meu primeiro modem no computador foi de 2.4 KBPS depois eu comprei o de 4.8 de 14 e de 33 foi o mais rápido que eu tive e eu vejo que o tamanho do mercado de internet do Brasil você pode medir pelo tamanho do mercado de aparelhos celulares hoje a gente tem mais celular do que pessoa ou seja quase todos os brasileiros estão conectados a gente tem quase 260 milhões de celulares no país 200 milhões de pessoas isso dá ideia de qual o tamanho do mercado que a internet pode ter aqui agora se vocês forem prestar atenção porque o celular se popularizou tanto é o custo 81% de todos os celulares vendidos no Brasil são pré-pago isso significa que o custo de manter um celular é mais ou menos 10 reais por mês o que eu acho que seria justo ser um preço de conexão para o usuário entendeu porque se ele tem 10 reais para ter um celular ele poderia ter 10 reais por mês para pagar o seu mega o seu 2 mega ou 3 mega que ele pudesse ter em casa isso dá o tamanho do mercado se o preço chegasse a esse volume outra coisa interessante é o seguinte o preço que você paga na sua casa para ter uma conexão ele é derivado de várias coisas vocês viram a visão da Flávia viram a visão do governo viram a visão do empreendedor português o preço que você paga na sua casa ele é o preço do modem que está lá que é um equipamento que pode ser fabricado no Brasil ou não se não for fabricado paga imposto de importação ele tem a infraestrutura que sai da sua casa até a central do provedor os cabos seja de fibra ótica cobre tem a conexão dessa central até a rede do provedor o backbone dele e as fibras óticas então o preço do mega não é só o que renumera a operadora é todo investimento também que ela faz em equipamentos etc que tem na rede dela então como o Nuno colocou o Brasil tem uma carga tributária não só em cima dos serviços mas em equipamentos também o preço do que vocês pagam ele é relativo ao serviço em si mas ao investimento que as empresas fazem em equipamento para prestar o Pedro ele falou muito sobre a desoneração em equipamentos entendeu mas eu vejo também no Brasil que a gente paga às vezes impostos em equipamentos que a gente nem produz o que poderia ser até uma vantagem se a gente tivesse uma política mais aberta em relação a isso porque se você tem um equipamento novo é até interessante para a indústria local entender como esse equipamento funciona para produzir até um melhor eu acho que também minha visão de brasileiro é que a gente falta mais iniciativa para a gente fazer melhor do que os outros fazem mas para a gente fazer melhor do que os outros fazem a gente tem que ter condições iguais lembre a figura que o Nuno falou do brasileiro carregando um fardo de imposto de burocracia etc se a gente tiver as mesmas condições que os outros países tem a gente tem condições de fazer melhor o brasileiro é criativo o brasileiro consegue fazer mais com menos e a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem a gente sempre procura o melhor então vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas ou então se algum dos panelistas quiserem também falar um pouco do que compartilhar uma visão que o outro falou também fique à vontade Obrigado Primeiramente meu nome é Douglas eu sou desenvolvedor da Universidade Federal de Viçosa graças a Deus lá a gente estava com um link agora de 100 gigabytes não está a mesma velocidade que você trabalha e gostaria de perguntar a bancada o que eles acham eu acredito que acaba acontecendo no Brasil uma carterização das empresas o que acontece para elas do jeito que está está bom não tem uma fiscalização tão forte por exemplo da Anatel as metas que a Anatel estipula são vergonhosas 30% 20% da velocidade contratada é absurdo isso entendeu seria a mesma coisa que eu fosse ali almoçar pagasse por um quilo de comida e comesse só 300 gramas seria um absurdo e eu gostaria de saber também se você tem a estimativa da porcentagem do tributo que um português paga pela conexão deles bom em relação você estava se referindo ao regulamento de qualidade 30% da velocidade instantânea velocidade média é um pouco maior 70 80 agora já passou para 70 agora de toda forma se eu não estou enganado não vou responder aqui pela Anatel mas se eu não estou enganado eu acho que é o único país do mundo que tem esse tipo de regulamentação de fiscalização da velocidade entregada porque no mundo inteiro enfim é o negócio de internet é você dar o mega estatístico ninguém de maneira geral tirando alguns casos muito especiais você não dá o full ali você dá sempre estatístico então realmente é necessário ter uma margem de capacidade aí nesse sentido a Anatel foi bastante inovadora porque realmente não existe essa regulamentação no resto do mundo quanto as empresas estarem acomodadas eu não acredito muito nisso não depende do mercado tem muitos mercados no Brasil e aí eu estou falando em municípios que de fato temos apenas um operador no geral é a concessionária de telefonia fixa e realmente nesses casos falta incentivo para a empresa correr atrás de preços menores e qualidade maior em mercados um pouco mais maduros como São Paulo Rio de Janeiro capitais de maneira geral eu acho que essa realidade não se aplica eu acho que o remédio de maneira geral é competição é competição e nesse aspecto eu sou um pouco crítico até a atuação da agência reguladora ou mesmo do governo eu acho que tem que ter menos lei menos regulamentação menos regra porque quando você tem menos regra tem mais inovação tem mais criatividade como o Flávio falou surge modelos de negócio que a gente sequer pensava concebia e de repente surge alguma coisa nova em relação aos equipamentos isso também eu sou bastante crítico em relação a isso mas aparentemente é uma escolha da sociedade brasileira a sociedade brasileira vota por candidatos ou tem predileção por políticas que privilegiam de alguma forma produção nacional o conteúdo nacional eu bem particularmente e aí não é definitivamente é bem diferente da visão do governo eu sou a favor de imposto de importação zero para equipamento entendeu eu sou a favor assim de a empresa brasileira não tem que ser protegida ela tem que ser instigada e não é colocando protegendo equipamento brasileiro a gente só impede que empresas como a do Nuno venham para o Brasil ou compita aqui com condições muito mais favoráveis que a gente tem hoje mas essa é só a minha visão em relação ao atributo em Portugal são 23% ponto nem mais nem menos em relação ao resto que perguntou eu na minha humilde opinião eu acho que tem a ver com uma questão de procura-oferta portanto há poucos fornecedores no mercado as zonas que eu conheço são apenas São Paulo e o Rio portanto também tem um espectro muito fechado eu sei que o Brasil é um país são vários países dentro de um país portanto acaba por ter uma visão muito limitada mas eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que eu disse há pouco na apresentação portanto havendo falta também de infraestrutura para o exterior faz logo à partida com que os preços sejam altos à partida portanto no início isso faz também que seja complicado que sejam novos provedores sejam eles grandes pequenos etc porque não há digamos não há oferta plantado manda mas não há oferta é aquilo que eu vejo eu queria dizer o seguinte que como o Nuno falou a gente enfrenta o problema principalmente por falta de infraestrutura e na nossa análise não está havendo adoção tanto pelo Ministério das Comunicações quanto pela Anatel de estímulo e investimento muito pelo contrário quando o governo em 2011 assinou aqueles termos de compromisso com as concessionárias para a oferta de planos de banda larga popular o que que ficou especificado ali planos de franquia de dados de quantidade de dados irrisória e atingida a franquia de dados no meio do mês a empresa pode reduzir a velocidade do provimento sem limite ela pode prestar o serviço a 64k isso não é um estímulo ao investimento não é à toa que isso aqui são dados publicados agora em 2014 que mais de 50% dos provimentos de banda larga no Brasil acontecem na velocidade de 0 a 2 mega sendo que a UIT classifica como banda larga provimentos a partir de 2 mega os planos de banda larga popular que o ministro Paulo Bernardo celebrou com as empresas é um estímulo a desinvestimento e a prova disso é uma matéria que foi publicada no Valor Econômico agora em 8 de outubro de 2013 mostrando um estudo de uma consultoria internacional sobre investimentos em infraestrutura no Brasil mostrando que no ano de 2012 o investimento em infraestrutura no Brasil só não foi positivo por causa de um decréscimo no investimento de telecomunicações o que é um absurdo porque você tem uma demanda crescente você tem muita gente procurando e você é um serviço essencial o maior cliente desse serviço são os governos você tem receita federal INSS emissão de documentos hospital delegacia tudo pendurado no serviço de banda larga então é um serviço essencial que deveria estar pelo menos uma parte dele no regime público por quê? porque estando no regime público poderia se fazer o que se fez com a telefonia fixa tinha metas olha até 2005 tem que ter infraestrutura no Brasil inteiro e todas as localidades com mais a partir de 300 habitantes tem que ter infraestrutura de telefone fixa é isso que tinha que fazer com a banda larga mas o que existe é um desestímulo por parte do governo o investimento e a prova disso é que as empresas onde elas concentram o investimento? São Paulo Rio de Janeiro nos mercados nos grandes mercados de telecomunicações então a nossa crítica a gente bate muito nessa tecla e espera que mais e mais entidades e tudo venham para a campanha banda larga é um direito seu porque está na hora está na hora de revisão dos contratos de concessão está na hora da gente fazer pressão para o Ministério das Comunicações e para a Anatel mexerem nesse cenário Marcelo Saldanha do Instituto Bem Estar Brasil e eu acho que o Flávio falou sobre uma fala interessante que o custo da internet não é só o serviço mas eu queria entender um pouco a Anatel ela está fazendo um trabalho de revisão do plano de custos para poder fazer revisão tarifária e tudo mais para poder identificar qual é o preço justo a ser pago e logicamente quando a gente fala de mercado fica complexo a gente entender qual é a mais de lucro que a empresa tem o que é custo efetivo que a empresa tem e tal então eu queria se vocês têm alguma dica alguma posição alguma ideia porque se eu não me engano o professor Marcos Dantas da UFRJ chegou a fazer um trabalho anos atrás para poder fazer essa relação de quanto é que custa o serviço de internet ele fez lá uma planilha a gente até estava presente né Flávio lá no Rio e eu queria saber se essa informação existe se ela é pública ou se ela pode ser publicizada para a gente poder realmente entender se as operadoras realmente estão tendo prejuízo a margem de lucro é muito pequena ou se a questão na verdade é ao contrário eles estão tendo lucros absurdos não fazem investimento e esse lucro e toda a parte desse dinheiro vai para os dividendos para pagar acionista aí eu queria saber se existe uma informação alguma posição de vocês em relação a isso que é fácil dizer que não está investindo porque o negócio está arrochado mas sem ter a gente ter dados ter informações concretas fica complicado e só para complementar a gente chegou a levantar de 2007 a 2011 as 5 maiores operadoras chegaram a pegar 17 bilhões de reais no BNDES que eram para ser aplicados em investimentos eram obrigatórios em investimentos e essa informação também ela ficou nebulosa a gente não sabe se esse dinheiro foi realmente aplicado em investimento ou não então a gente vê uma série de situações de cenários que a gente fica sem saber se realmente as empresas estão levando prejuízos se o lucro é demais e o dinheiro está indo para fora evasão de divisa enfim eu queria saber se vocês têm alguma informação sobre isso alguma visão sobre isso claro eu vou passar para eles falarem eu vou só fazer também alguns comentários um qualquer um de vocês podem ver quanto uma empresa fatura porque as empresas têm capital aberto elas têm obrigação de mostrar no jornal o balanço deles então isso é informação pública para vocês verem se a Oi se a Telefônica se a TIN qualquer operador no Brasil ela tem se está tendo lucro ou prejuízo então isso é aberto então qualquer um aqui pode ver outra coisa tivemos a oportunidade de ouvir o Nuno é o seguinte o Brasil tem algumas diferenças de custo de imposto que outros países não têm então isso também é repassado para o usuário isso é fato entendeu então se você quer saber se uma empresa tem lucro ou prejuízo você olha no jornal está lá o balancete dela você também tem condições que aqui tem diferentes como é imposto tem mais regras etc tem o Pedro pode também falar da fiscalização que a Anatel faz eu acho que é importante ele falar a Flávia também tem mais dados para falar também mas o Brasil também tem condições que não são tão competitivas quanto outros países porque há mais burocracia e para você lidar com a burocracia custa dinheiro você precisa contratar funcionários para poder lidar com a burocracia com o papel com coisas que o país demanda mas eu vou deixar que eles falem para acrescentar quem quer começar você em relação às informações de lucratividade eu repito o que o Flávio falou são empresas listadas em bolsa balanços na CVM publicadas em jornais de grande circulação dali você consegue extrair alguma informação sobre margem de lucratividade e tal agora de fato isso não é suficiente se você quer replicar a estrutura de custos da empresa tanto é assim que a Anatel criou lá o modelo de custos criou não está em construção o modelo de custos com a tentativa exatamente de replicar a ideia é teórica é criar uma empresa teórica criar um produto teórico com custo teórico com base nas informações reais das empresas essa é a ideia em relação a divulgação das informações eu realmente não sei se eu sei que o estudo do modelo de custos é divulgado com aquelas abordagens lá que eu não entendo nada top down bottom up contabilidade eu não sei nada disso mas eu sei que está o estudo lá bem bonito bastante interessante mas eu não sei em relação aos dados das empresas especificamente eu vou falar em relação àquilo que se passa em Portugal nós enquanto apostador de serviço de comunicações e eletrónicas que é o termo adotado lá pela ANACOM temos a obrigatoriedade trimestralmente e anualmente de lhes enviarmos relatórios portanto sejam eles as estatísticas de utilização de rede de abusos e também financeiros isso inclui números de clientes áreas em que estamos a servir clientes volumes de faturação investimentos que são feitos na rede investimentos que são feitos em marketing etc portanto toda essa informação é pública e está no site da ANACOM por operador portanto qualquer o utilizador ou o usuário que queira ver o índice de performance de uma empresa basta ir a ANACOM.EPT e tal ou tudo aqui no Brasil sinceramente não sei como é que as coisas são aqui no Brasil de acordo com aquele decreto que eu mencionei de 2003 4733 tanto as tarifas de varejo quanto as tarifas de atacado desde janeiro de 2006 já deveriam estar sendo orientadas pelo custo só que a ANATEL como eu falei preparou a prorrogação dos contratos de concessão mas não fez o modelo de custos então nós temos uma situação gravíssima de vulnerabilidade por esse aspecto porque existe 15 anos de privatização e a ANATEL ainda está em estudos do modelo de custos o modelo de custos ainda não foi aplicado e as tarifas não são fixadas pelo custo elas tem a estrutura tarifária lá do mesmo contrato que foi feito em 1997 com as empresas então é por esse motivo esse por exemplo é um dos motivos que explica que o Brasil tem das tarifas mais caras do mundo em todos os serviços de telecomunicações especialmente na telefonia móvel e na banda larga e o outro é que a ANATEL também não fez um outro dever de casa que era estabelecer as regras de desagregação das redes para permitir que as redes que são públicas essas redes de transporte de acesso estimadas em 74 bilhões pela ANATEL que elas possam ser compartilhadas em benefício do interesse público por entidades por agentes econômicos competidores por empresas competidoras as empresas concessionárias de telefonia fixa estão sentadas sobre uma rede que é pública há 15 anos sem obrigações severas como a legislação já prevê mas a ANATEL não aplica de compartilhamento de rede e pior nesses 15 anos ao invés de você ter um crescimento do número de empresas que atuam no mercado você teve uma concentração a Oi comprou a Brasil Telecom a Telefônica comprou a Vivo e agora por conta da alteração que foi feita com a lei 12.485 de 2011 que alterou o artigo 86 da lei geral de telecomunicações as empresas concessionárias de telefonia fixa estão podendo prestar todos os serviços inclusive televisão e venda de conteúdos então o mercado se concentra cada vez mais a ANATEL não faz o modelo de custos as tarifas continuam sendo fixadas numa estrutura inadequada para a realidade do país e é por isso que a gente tem essa tarifa absurda tudo bom gente meu nome é João e eu queria primeiro fazer uma pergunta depois uma observação primeiro eu queria saber se o governo ele tem alguma alguma proposta algum tipo de incentivo para a internet móvel talvez seja até mais democrática que é a internet fixa porque como foi dito 260 milhões de aparelhos celulares no Brasil muitos deles com acesso à internet possível de ser acessado eu queria saber primeiramente isso a segunda coisa eu queria fazer uma observação que é um pouquinho chato que é a comparação com Portugal acho que talvez seja meio injusta aqui para o Brasil porque por exemplo só a cidade de São Paulo tem quase 3 vezes o tamanho de Portugal o Brasil é 20 vezes maior que Portugal de população talvez e a gente também não tem os nossos vizinhos aqui talvez a infraestrutura deles não ajude a gente por exemplo você tem um vizinho que é a Inglaterra a Alemanha a França que ajuda muito na infraestrutura nosso cabo submarino por exemplo tem que ir até os Estados Unidos a Inglaterra esse tipo de país e a gente acaba gastando muito mais isso faz obviamente a nossa internet ser muito mais cara mas isso é só uma observação que eu queria fazer mesmo e a minha pergunta fica para ele obrigado de fato a gente não está na Europa não tem um fundo europeu de investimento não tem um banco central europeu não tem essas coisas em relação a internet móvel vamos lá incentivo incentivo eu não sei se a gente pode chamar assim mas ó nos últimos editais de licitação das radiofrequências que é o caminho pelo qual trafegam as ondas que prestam serviço móvel foram instituídas obrigações ou complementadas as obrigações que já existiam então por exemplo em relação a expansão do serviço no território nacional hoje por conta dos compromissos fixados em edital porque o edital o que acontece você está vendendo o direito de uma empresa explorar um bem público dito público de domínio da união que é o espectro de radiofrequências para ela prestar um serviço móvel de telefonia celular de voz e dados se você não colocasse obrigação nenhuma era muito provável que você arrecadasse muito mais dinheiro do que quando você coloca obrigações para a empresa chegar a municípios a localidades que não são economicamente atrativas é o cálculo lá de valor presente líquido do negócio taxa interna de retorno e tudo mais o governo então abriu mão nesse sentido é um estímulo abriu mão de arrecadação de arrecadar recursos das empresas para impor obrigações então hoje em termos de serviço móvel as obrigações estipulam que até o final de 2019 todos os municípios brasileiros as sedes urbanas dos municípios brasileiros tem que contar com o serviço 3G além disso nesses últimos editais também tem a obrigação de 4G principalmente em capitais e municípios com mais de 100 mil habitantes além disso nesses editais também foi instituída a obrigação de atendimento das áreas rurais área rural definida como um raio de 30 quilômetros a partir da área urbana do município e aí inclusive com atendimento gratuito para escolas públicas rurais eu acho muito complicado a gente pensar numa universalização da banda larga pelo celular com a deficiência em infraestrutura que a gente tem hoje com os altos preços que a gente tem como já foi dito aqui dos 270 milhões aproximadamente de linhas habilitadas móveis 82% operam no sistema prepago com uma média mensal de recarga livre de impostos de 5 reais então o consumidor brasileiro faz um esforço para comprar um equipamento que daria acesso à internet mas ele não tem condições de pagar por isso quando ele tem condições de pagar por isso a proteste associação da qual eu faço parte o ano passado fez um teste está no nosso site a tecnologia 3G vendida efetivamente contratada a gente tem um buraco no fornecimento de pelo menos 60% você não consegue eu mesmo tenho um modem da TIM que eu uso e aparece lá em que rede em que tecnologia que eu estou volta e meia eu estou no 2G eu não estou no 3G 3G ainda não foi implementado em termos de infraestrutura como deveria ter sido então pretender fazer a universalização da banda larga pelo serviço móvel pessoal a gente ainda precisa avançar muito em infraestrutura e redução de tarifa e regulação de tarifa para conseguir fazer isso aliás a banda larga não tem nem tarifa porque só tem tarifa ou seja valor regulado os serviços que estão prestados no regime público aquilo que está prestado no regime privado a empresa faz o preço que ela quer então tirando os termos de compromisso que colocaram lá 35 reais para 1 mega de velocidade num plano franqueado de 300 mega de dados que acaba no meio do mês e que pode reduzir a velocidade para 64k é caríssimo 35 reais e para a empresa é uma boa porque ela diz que ela está cumprindo a banda larga popular está tendo desoneração fiscal porque houve um benefício fiscal para a contratação desses planos e o consumidor de fato paga mas não tem o que se chama de banda larga e a maioria desses planos estão contratados no serviço móvel pessoal eu queria também só um minuto só queria também fazer uma observação sobre a comparação Brasil-Portugal eu trabalho com a internet há muito tempo entendeu e durante minha vida eu já fiz vários testes de latência imaginando que São Paulo ou qualquer cidade do sudeste fosse um data center regional para servir toda a América do Sul imagine que uma empresa de conteúdo escolhesse São Paulo ou Rio e instalasse aqui um mega data center para servir Brasil Argentina Chile e todos os países da América do Sul já fiz testes coloquei o mesmo conteúdo aqui coloquei o mesmo conteúdo em Miami e usei uma empresa da internet que faz teste de latência o que é que eu descobri se você coloca o mesmo conteúdo em São Paulo ele é 3 vezes mais rápido do que você colocar o mesmo conteúdo em Miami acessado em Buenos Aires do que acessado de Santiago então o Brasil tem todo o que precisa até posição geográfica veja que coisa boa até posição geográfica a gente está estrategicamente colocado na região para ser o líder da região para ser um hub de data center na América Latina porque que o Brasil não é ainda muitas empresas de conteúdo não vem para cá porque o que Nuno falou o preço aqui é 30 vezes mais 30 vezes mais caro do que o megabits do que lá fora do que tudo então a comparação de Portugal com o Brasil é válida porque ele falou nas deficiências e na falta de capacidade e às vezes até nos tributos então a gente tem o que a gente tudo precisa geograficamente a gente está bem localizado o que falta é ter as mesmas condições que os outros países têm para a gente crescer Oi, boa tarde meu nome é Karina eu sou mineira vim lá da Universidade de Bahia e fiquei um pouco eu diria movendo as falas em especial pelo representante do governo como ele já disse ali pode bater que eu estou aqui para falar mas nessa minha intenção eu queria entender um pouco melhor e aí você deixou claro que foi sua postura pessoal em relação a abertura dos mercados tarifa zero para infraestrutura tecnológica para máquinas e equipamentos e aí eu fiquei pensando será que nós como Brasil nós não temos potencial para receber investimentos e desenvolvermos nossas próprias tecnologias com segurança com qualidade será que a gente não consegue fortalecer mais a nossa política de software livre que é uma luta do governo ou fortalecer a política de hardware livre para que a gente possa como o Serra fez com os remédios da AIDS quebra as patências do remédio a gente não pode trazer equipamento estrangeiro quebrar os códigos enfim será que a gente tem potencial para isso porque a gente não pode fazer isso primeira coisa a segunda coisa essa ideia de que o mercado a demanda vai gerenciar tudo vai resolver também funciona para infra para infraestrutura porque assim o pouco que eu entendo de internet não importa se vai ser rádio satélite celular tem que ter fibra é um pouco que eu entendo essa fibra tem que chegar em todos os lugares e aí as comunidades quilombolas as comunidades afastadas que não são qualquer frase economicamente atrativas também tem direito à comunicação tem direito à comunicação e as empresas vão levar cabo de fibra ótica para esses locais como Flávia disse sinal de celular como assim e aí qual que é o posicionamento do governo em relação a isso porque aqui nós estamos mal e mal e privilegiados mas vamos falar então do pessoal das outras regiões aliás não precisa ir longe vamos falar do pessoal que está em determinados locais de Salvador que não tem acesso à internet vamos falar das áreas indígenas que os caciques estão tem gente morrendo estão sendo assassinados e sequer conseguem postar sobre a situação deles o direito à comunicação é direito de todos e é também a questão de segurança hoje e aí como é que o governo está lidando com essas coisas bom em relação a primeira observação sim tem que desenvolver o mercado interno de software e de hardware seja ele livre ou não proprietário ou não a minha observação foi no sentido de que esse desenvolvimento não ocorre com proteção esse desenvolvimento só ocorre quando o produtor nacional se defronta com a competição externa é isso de estímulo eu acho isso tem que desenvolver mas protecionismo não essa é a minha opinião eu acho que o motivo para desenvolver e a mesma razão o mesmo raciocínio mais ou menos se aplica às áreas carentes de infraestrutura hoje eu não sei se a gente precisa esperar que grandes empresas cheguem com a fibra ótica numa comunidade quilombola afastada a 100 km de um centro urbano não sei se essa é a alternativa a melhor alternativa o que eu acho é que se a gente coloca muita barreira muita regulação muita obrigação muita imposição você deixa de criar as alternativas para esse atendimento sabe-se o enlace o melhor atendimento não é um enlace de rádio inovador que um produtor aqui do Brasil vai produzir enlaces adaptados à floresta tropical sabe-se lá se não é um satélite com tecnologia que ultrapassa as nuvens e a umidade da floresta amazônica ou adaptada à caatinga não sei o que eu acho que a gente tem que ser aberto à inovação a gente não pode ter medo de ser aberto à inovação agora sim do ponto de vista de governo tem aí um campo de atuação teoricamente o governo teria uma das justificativas que a gente fala em economia para atuação governamental é corrigir eventuais falhas de mercado não é isso? então se tem uma comunidade que precisa ser atendida o governo poderia teoricamente teria justificativa para atuar criando aquele serviço ou estimulando aquele serviço de certa medida é isso que a gente tenta fazer pode não ser perfeito mas é o que a gente tenta fazer a gente optou o governo optou por não atuar na ponta no varejo porque é um regime privado de exploração da banda larga fixa especificamente então você cria a Telebras para incentivar a capacidade de gerar oferta no atacado e estimular que surjam pequenos provedores que atendam aos quilombolas misto isso no caso da banda larga fixa que é um regime privado no caso da telefonia fixa que é regime público o caminho escolhido foi outro o caminho foi você privatizou cedeu bens públicos para as empresas concessionárias os benditos irreversíveis impôs obrigações então hoje a telefonia é universalizada mas não sem custo tem custo nisso também seja lá na hora em que a telefonia só era telefonia na hora do edital e o valor do edital foi menor na hora da licitação ou seja porque isso é repassado para tarifa de alguma forma então tudo tem custo não existe almoço grátis agora tem alternativas no serviço móvel foi outra alternativa misturado é um regime privado celular é privado são empresas privadas a gente não regula a tarifa mas impõe-se obrigações obrigações essas que geram estímulo na implantação da infraestrutura então a Flávia bem falou a infraestrutura é precária mas quando você coloca a obrigação de chegar com 3G em todos os municípios significa que em algum momento todos esses municípios vão ter que ter backhaul de fibra não necessariamente de fibra em algumas situações mas significa a expansão do backhaul de fibra então a TIM para chegar em determinado lugar a VIVO para chegar em determinado lugar vai ter que fazer um traçado de rede de transporte essa rede de transporte pode ficar ociosa ou não pode ser ociosa na hora que você colocou a obrigação criou a rede de transporte essa empresa tem todo o interesse para capilarizar e de repente alcançar uma comunidade quilombola ou uma aldeia indígena é isso agora eu não acho que a gente tem que execrar a iniciativa privada eu acho que é solução e não problema a gente pode atuar no sentido de complementar isso porque eu também acho que a empresa não tem obrigação de atingir quer dizer a não ser que seja lá no edital e que ela concordou e pagou o preço para isso ela não tem obrigação de atender mas eu acho que a gente tem uma ampla margem aí de discussão na sociedade inclusive para saber o tipo de país que a gente quer porque no fim das contas a gente está querendo muita coisa ao mesmo tempo que são conflitantes se a gente quer obrigação no Brasil inteiro a gente está falando em empresa grande se a gente está falando em empresa grande a gente reduz a competição porque é só uma empresa grande que consegue obrigação de atender do Ayapoca ao Chuí então assim tem trade-offs que a gente tem que resolver a gente quer obrigação que atenda direito em toda a comunidade quilombola atendida mas aí a gente expulsa o pequeno provedor a gente expulsa de repente o pequeno empreendedor a gente fecha o espaço para ele esses são os trade-offs que estão embutidos nesse então óbvio não é fácil a gente tenta encontrar aí o melhor caminho eu queria assim tentar colocar nos devidos escaninhos essa discussão primeiro lembrar o seguinte a gente está falando de um serviço público né é um serviço não não serviço de telecomunicações é serviço público o regime privado ou público é um outro departamento a obrigação de garantir o acesso ao serviço de telecomunicações é do estado estou no artigo 21 inciso 1 da constituição federal artigo 175 código de defesa do consumidor etc concordo plenamente com você que não tem porque você esperar que a telefônica ou a Oi é nas condições que existem hoje vá puxar a fibra ótica lá no meio da Amazonas entendeu não vai esse é um papel do estado e o estado tem lei e decreto que aparelha ele para tomar as medidas que deveriam ser tomadas mas infelizmente não está tomando uma delas é o artigo 65 da LGT outra delas é o próprio decreto 7.175 que atribuiu um papel para a Telebrás de fazendo parcerias com pequenos provedores com pequenas empresas atender as áreas que não são de interesse econômico dos grandes grupos econômicos mas infelizmente se o governo não faz os investimentos que tem que ser feitos na Telebrás e que prometeu fazer porque falou que ia fazer um bilhão por ano de investimento na Telebrás e isso promoveria competição como você mesmo colocou na sua exposição aí a gente fica na mão das empresas aqui ninguém é contra a empresa eu adoro entendeu que tenha quem vem aqui estender fibra eu não gosto do preço que elas me cobram e não gosto da Anatel passando delas deixando de fiscalizar o que tem que fiscalizar elas não cumprem os compromissos de investimento na infraestrutura e não acontece nada ao contrário hoje a Anatel quer trocar obrigações multas por descumprimento de obrigações por obrigações de investimentos que já deveriam ter sido feito antes então eu vejo o seguinte ou o governo adota uma posição de estimular os investimentos e de atuar nos locais onde os agentes privados não querem ir ou então a gente vai ficar nessa situação aqui que a gente tem hoje mais uma vez não vou falar do Brasil vou falar de Portugal obviamente que Portugal é muito pequeno mas também tem estes problemas existem outros países na Europa que tem exatamente os mesmos problemas e a solução que foi encontrada na União Europeia foi o Unânime que passa um pouco pelas redes comunitárias são redes partilhadas são cofinanciadas pela União Europeia portanto são implementadas pelos municípios e são postas à disposição de operadores para explorar as redes portanto basicamente é o que é feito em Portugal em Espanha em França na Holanda etc por exemplo um caso muito bom é Amsterdão em que neste momento não há operador nenhum que abra uma conduta tem que alugar a fibra ao município portanto há condutas instaladas a cidade de fibra em todo lado eles pura e simplesmente se o operador seja que operador for a KPN a Level 3 alugam fibra ao município portanto fibra apagada e fazem o que querem depois com essa infraestrutura o caminho que tem acontecido por toda a Europa é um pouco este portanto isto resolveu ou tem vindo a resolver uma série de problemas também estéticos de gestão de infraestrutura na rua portanto aquilo que se vê aqui no Brasil para mim na altura quando eu vim para cá foi um choque ver postos com parecem estendais de roupa isso é coisa que a gente lá felizmente já não vê há muito tempo portanto a maior parte da infraestrutura já está quase toda enterrada há muita infraestrutura ainda em postos fora das cidades mas o o caminho é e efetivamente é de passar tudo para condutas inclusivamente eu penso que há um decreto de lei sobre isso até 2025 ou coisa assim do jeito tem que estar tudo enterrado em relação ainda a Portugal existem eu não sei especificar quantos mas existem alguns operadores de utilities que têm participações governamentais como as autostradas como a rede elétrica nacional como a rede de gás que têm redes de fibra óptica e que por sua vez alugam também essa infraestrutura em termos de backbone para outros operadores usarem portanto ou seja em termos de capilaridade nacional hoje um operador mesmo que seja pequeno se quiser pode ter uma cobertura nacional por exemplo nós lá temos infraestrutura própria entre em todo o país porque temos um data center no sul um data center no centro um data center no norte isto aqui pode parecer um bocado estranho mas o sul o centro o sul o centro e o norte é quase como do Rio de Janeiro aqui portanto mas temos também Espanha é a mesma coisa portanto isto tudo usando infraestrutura de utilities portanto autostradas redes de alta tensão redes de trem portanto ou seja há uma há uma série de infraestruturas que já existem e que nós sem termos que fazer um investimento absurdo conseguimos ter acesso a elas quem é que fez esse investimento foi o governo inclusivamente a Portugal a Telecom a Vodafone que são grandes operadores em Portugal usam essas infraestruturas não les compensa estar a passar fibra própria porque o investimento que está lá foi feito usam portanto basicamente o caminho foi esse mais alguém quer falar alguma coisa meu nome é Aline eu sou analista de redes lá de Mato Grosso eu queria saber o seguinte acho que até foi você mesmo que falou que quando a operadora no caso o Anatel vai investir em melhorias não entra só o custo do serviço mas também o custo dos equipamentos para a implantação e melhorar esse serviço eu queria saber se esse custo também influencia no usuário final no caso no consumidor final que somos nós no caso mais investimento custo mais alto assim como por exemplo os aparelhos smartphones quanto melhor mais alto o custo dele eu vou deixar o Pedro falar mas assim uma empresa quando investe em uma rede metropolitana longa distância ela vai querer recuperar esse investimento de alguma forma e vai colocar isso no preço do usuário final mas ele tem condições de falar melhor do que eu não sim todos os componentes necessários a prestação de serviço seja a contratação de funcionários o aluguel de um imóvel na cidade o pagamento de imposto que você faz para a prefeitura para o estado para a união o equipamento que você implanta o preço que você paga pelo serviço de construção civil o aluguel do poste eventualmente tudo isso são elementos que agregam ao preço do serviço não necessariamente na proporção um para um porque é aí onde que entra o mercado a competição para premiar as empresas mais eficientes aquela empresa que consegue gastar menos entregar a mesma coisa ou gastar mais entregar melhor mas sim isso tudo influencia no preço cobrado do consumidor final sim boa tarde meu nome é Marcelo eu fiz um exercício aqui bem simples que seria o seguinte o lucro das empresas de telecomunicações de 2011 a 2000 ou melhor de 10 para 2011 foi em torno de 10 bilhões que foi o que foi dito aí já anteriormente bem próximo da Petrobras que é 20 bilhões como nós temos essa necessidade da internet eu fiz outro exercício também aqui um modem que eu tenho ele aqui 4G para mim saiu 400 reais isso é preço de mercado que o governo mantém não é isso? outro detalhe outro detalhe eu encontrei o mesmo modem aqui no ebay 89 dólares a vergonha do governo outro detalhe também eu peguei aqui algumas coisas que seria uma implementação de uma antena 4G aqui dentro da campus era possível fazer uma rede aqui abastecendo pelo menos 70 campuseiros no 4G fiel real aí a pergunta eu fiz um custo até durante as conversas e tudo aqui o custo que eu tenho em casa só para manter as internets que eu tenho 4G telefone mais banda larga fixa em casa que é necessário eu tenho uma média de gasto de 400 reais mais ou menos em casa aqui na campus eu consigo montar uma rede 4G por que que o governo não tem isso sou aluno aqui da campus a gente vem aqui para aprender e eu fico assim admirado por que que o governo não tem condição de manter uma internet decente o que é de primeira necessidade nos dias de hoje e mais ainda reforço a minha pergunta de novo por que que o governo não tem pessoas para cuidar disso porque aqui na campus tem tudo bem então você poderia responder isso para mim já que eu enviado pelo governo você é a pessoa do governo enviado não convidado convidado está aqui na campus é isso aí meu amigo obrigado sem problema eu só acho que eu não vou dar uma resposta satisfatória eu não saberia dizer eu não tenho resposta para a sua pergunta não tenho resposta para a sua pergunta eu só eu só não sei se isso vamos lá talvez eu tenha entrado um campo um pouquinho complicado mas eu não sei se isso é uma atribuição do governo diretamente vamos lá o que eu estou querendo dizer é o seguinte você está falando a qualidade do serviço que é prestado chegar cara isso daí é o consumidor isso daí é competição aí eu concordo com você não tá isso daí vamos lá vamos separar o equipamento você tem razão o equipamento tem ampla margem de intervenção governamental aí você tem total total razão nesse cassim isso aí tem total razão agora o serviço em si cara o serviço em si é competição das empresas o serviço é o fiscalização um pouco da Anatel sim na medida do que ela se propõe a fazer mas a Flávia vai falar melhor do que eu não melhor não meu filho eu vou dar aqui o meu ladinho aqui o ano passado o governo aliás o ministro Paulo Bernardo eleito pelas teles como o homem das telecomunicações o homem das teles veio aqui para São Paulo fazer o lançamento do 4G ocorre que nem a licitação de todas as necessárias para a prestação do 4G estão licitadas porque geralmente o 4G usa duas frequências uma frequência com menos alcance mais forte e uma outra frequência para garantir a mobilidade do acesso a essa tecnologia a frequência do 2,5 foi licitada as empresas estão explorando isso e muito por causa da copa de colocar essa tecnologia nos estádios mas a tecnologia dos 700 que é para garantir a mobilidade sequer foi feita está prevista para acontecer esse ano e tem uma briga enorme entre as empresas de telecomunicações e as empresas de televisão porque a frequência hoje dos 700 MHz é utilizada pelas empresas de televisão e existem estudos dizendo que na hora que licitar para as teles e rearrumar a utilização da frequência dos 700 para introduzir as teles para operar o 4G que vai ter interferência que vai não sabemos mas os estudos existem nós da proteste e eu escrevi um artiguinho que saiu na carta capital e a gente mandou um ofício lá para o minicom e o ministro Paulo Bernardo ficou bravo com a gente no dia do lançamento ele veio de garoto propaganda aqui na Vivo no lançamento da Vivo lançar o 4G da Vivo e falou assim a proteste não tem que tutelar os consumidores porque a gente estava falando olha esse lançamento beira a propaganda enganosa porque o serviço não está disponível plenamente é restrito muito restrito as pessoas estão pagando caríssimo comprando equipamentos caríssimos e não vão ter o serviço então desculpa isso não é o consumidor isso é atuação regulatória do da Anatel do Ministério das Comunicações que é insatisfatória insuficiente e que beneficia muito mais os agentes econômicos muito possivelmente porque estamos em ano eleitoral do que os interesses dos consumidores vender 4G para os consumidores hoje desculpa é alguma coisa que beira a propaganda enganosa boa noite meu nome é Marcos não é bem uma pergunta mas um desabafo eu infelizmente não consegui pegar toda a conversa mas o pouco que eu fiquei aqui eu fiquei um pouco desesperado fiquei feliz por ter alguém ou uma instituição que está fora disso brigando para que isso aconteça para que a gente acesse os nossos direitos e fico triste por ouvir assim pode vir bater porque eu estou aqui para aguentar bater acho que a gente não está aqui para apanhar a gente está aqui para procurar solução e não se indignar pelo que nós temos eu faço uma análise mais ou menos assim não é interessante para ninguém ter uma fibra ótica até por exemplo Manaus ou tem lá no meio da Amazônia mas quando o poder público com o dinheiro público que é o dinheiro nosso coloca uma fibra em Amazonas lá no Amazonas entrega primeiro para quem está batalhando para ter internet lá que são as pequenas que até o momento não era interessante mas tem gente lá que acredita quer oferecer serviço quer ganhar também com isso é só colocar lá entregar na Mundas Pequenas passa dois anos uma grande vai compra e a partir desse momento é interessante é viável isso aí começa eu fico decepcionado com isso porque o governo que teria que estar indignado do meu ponto de vista que é o dinheiro de quem ele defende que é da população o serviço não está sendo prestado da forma correta do que foi proposto do que foi combinado não está sendo cumprido fala assim a gente tem um monte de problemas é como se o governo não fosse cliente como o governo não nos defendesse nesse sentido fala assim olha a gente tem problema a gente vai tentar resolver eu não vejo indignação nisso isso me assusta eu tenho que ver indignação em outras empresas em outros órgãos pessoas menores que estão batalhando para ter acesso ao seu direito e quem por nós está lá para fazer exercer o nosso direito não me demonstra segurança não me demonstra que isso vai mudar fala assim olha se vocês não continuarem batalhando vocês não vão ter algo melhor isso me assusta né então eu precisava eu gostaria de ver eu ressalto eu peguei uma parte me desculpa não peguei tudo mas eu gostaria de estar vendo nesse momento essa indignação não ó gente não político não é uma coisa eleitoreira mas olha gente nós vamos continuar batalhando porque é assim ó eu contrato abro uma licitação eu contrato uma empresa para fazer o serviço ela faz o serviço a quem e o pessoal repaga ela recebe por isso se é em casa se ele faz um serviço que eu não quero eu falo assim eu não vou pagar você vai fazer de novo mas se faz se paga e fica por isso mesmo e fica estampando o buraco desculpa é uma é um desabafo não é uma pergunta é mais um desabafo mesmo foi um sentimento que eu tive foi um sentimento que eu sentei aqui não eu compreendo mas eu acho que é mal colocado o seu sentimento desculpa assim quando eu falei que eu estava aqui para apanhar é porque eu estava reconhecendo que existem problemas eu não estou aqui para apanhar e sofrer calado e achar que é isso mesmo não eu estou aqui quando eu falei que eu cheguei para apanhar porque eu sabia que a gente tem muito problema que a gente tem muita satisfação a dar é isso tá quanto a indignação talvez a palavra realmente não seja indignação tá mas a gente está ali como técnico como você falou eu sou técnico não sou um político não tenho eleitorado mas eu estou ali sim pensando no melhor para o meu país e para a população esse é o esforço diário de todo dia talvez com uma visão um pouquinho mais real de quem está se defrontando todo dia com as limitações de governo e de mercado mas de maneira nenhuma alguém que está conformado porque senão não encontraria sequer motivação para trabalhar todo dia o exemplo que você deu de Manaus especificamente eu não entendi é um exemplo teórico ah sim tá não pois é mas a gente trabalha pois é isso é até um ponto importante por exemplo a Flávia estava falando em relação à infraestrutura a necessidade de investimentos de implantação de infraestrutura essa foi uma diretriz de governo de política pública olha a gente não atua na ponta porque o nosso objetivo é viabilizar o pequeno e o médio provedor na ponta a gente não quer tomar mercado a gente não está querendo competir com as grandes a gente quer abrir espaço para as pequenas então a atuação do mercado do governo ficou restrita ao mercado de atacado com a Telebrás no intuito com a intenção com o objetivo de fomentar o provedor na ponta e é por isso por isso que eu achei estranho esse exemplo você falou que é só um exemplo ilustrativo mas o Manaus é um bom exemplo a Telebrás está chegando esse ano em Manaus com a fibra ótica lá do linhão de Tucuruí então uma parte da população que antes tinha um atendimento super restrito por conta da restrição de escoamento de tráfego e atendido só por uma ou duas empresas pequenos provedores agora serão viabilizados por conta dessa atuação da Telebrás e a mesma coisa acontece em outros municípios do Brasil então assim não é talvez realmente a palavra não seja indignação porque no dia a dia tem que ter muita frieza para você tentar pensar em alternativas porque a gente não consegue a gente tem limites institucionais a seguir então você tem que pensar friamente calcular bastante negociar muito muitas vezes significa negociar com empresas esse não é bem o papel do Minicom é mais o papel da Anatel no seu papel de fiscalização mas sempre na tentativa de melhorar o serviço quer dizer regulamento de qualidade por mais que alguns achem pouco 60% 70% 80% de velocidade média é um regulamento de qualidade é medição tem 12 mil voluntários prestando essas informações tem captadores de sinal de telefonia móvel em cidades em escolas o objetivo é medir a qualidade o objetivo é cobrar a qualidade isso não significa falta de atuação eu tenho que me desculpar se eu passei a impressão de conformismo mas essa realmente não é a situação é tentando lidar com a realidade da maneira como ela se apresenta está encontrando os melhores caminhos se a gente se defronta com o mercado que é privado na prestação de banda larga fixa você tem que lidar com aquela margem de manobra que lhe é fornecida pela realidade do mercado você pode até mudar o ambiente institucional uma mudança mais drástica mas a maneira que a gente trabalha com o status quo tentando mudar onde a gente consegue mudar realmente talvez realmente não seja indignação mas motivação tem sim você pode ter certeza peço desculpas ter passado a impressão errada ele aqui ali tá tudo bem a minha pergunta vai meu nome é Everton eu sou desenvolvedor trabalho em São Paulo a minha pergunta vai para o Nuno diretamente eu queria saber se o cenário exposto aqui foi bem crítico a infraestrutura não ajuda os impostos são altos o que a Hackspot viu de interesse no mercado brasileiro o cenário que eu apresentei é o cenário real aquilo que vimos pode agora parecer um pouco é chocante mas apesar de tudo vemos uma oportunidade de negócio existem algumas grandes empresas portanto isto na área de hosting existem eu diria meia dúzia de grandes empresas portanto elefantes até e depois de resto existem micro empresas portanto ou seja não há ninguém que se assuma nitidamente como um player médio de mercado de clientes que temos hoje já portanto que estamos a servir inclusivamente a partir de Portugal porque não temos a nossa operação no Brasil ainda operacional a sensação que nos foi transmitida é a seguinte isto dito por palavras de um cliente nosso do Rio eu sei um problema numa sexta-feira às seis da tarde a probabilidade dele ser resolvido na segunda-feira ao meio-dia é quase de 80% isto num cenário de alojamento de conteúdos de aplicações de soluções críticas pelo menos eu numa perspetiva europeia é inadmissível portanto ou seja perdoa uma expressão mas os players que existem no mercado os tais seis grandes players que nós identificámos a não a brincar portanto achámos que há espaço para mais um e daí estarmos nitidamente a fazer esforço e apesar de tudo de todos os impostos de toda a entropia de tudo porque há mercado portanto estamos a falar de mais de cem milhões de usuários de internet muitas empresas são três milhões são mais de três milhões de domínios como BR salvo erro é um mercado interessante basicamente é isso que nos move a vir para cá eu trabalho numa prefeitura de uma grande cidade aqui de São Paulo eu queria pegar um gancho aqui do companheiro campuseiro a questão do programa nacional de banda larga a questão do projeto de cidades digitais não responderia um pouco isso que ele colocou aqui no barateamento no acesso a questão da conexão e tudo mais agora porque tantos projetos muitas vezes a gente percebe que há muitos mas tem toda uma lentidão para que isso chegue na ponta outra pergunta não seria interessante chegar junto das prefeituras e com elas fazer essa parceria na questão da infraestrutura muitas prefeituras estão fazendo anéis óticos ali então acho que dá para chegar o mínimo até a ponta e ali fazer esse processo de democratização e barateamento da conexão e aí você desenvolveu essa seria a minha pergunta não a minha exposição foi nesse sentido a exposição foi uma tentativa de prestar contas apresentar as ações que o governo vem fazendo no sentido de ampliar a infraestrutura de banda larga no país a pergunta do colega que foi muito específica em relação a qualidade do sinal 4G na cidade de São Paulo em comparação com a arena da Campus Party em relação a isso você tem toda a razão eu não mencionei o programa de cidades digitais mas também é uma alternativa para levar anel ótico em cidades com menos de 50 mil habitantes e durante a minha exposição apresentei outras alternativas em relação às prefeituras a gente tem sim uma iniciativa na verdade um pouco um bypass nas prefeituras na verdade a lei de antenas que antes já mudou um pouquinho de nome é uma tentativa de normatizar exatamente a instalação de infraestrutura principalmente infraestrutura móvel no território municipal e a tentativa exatamente de uniformizar porque hoje no Brasil existem vários regulamentos várias regulações cada município tem o seu próprio rito inclusive relacionado com licenciamento ambiental o que complica bastante as antenas inclusive o desenho topologia de redes nas cidades o que muitas vezes explica muitas vezes explica em alguns casos a deficiência de sinal em alguns lugares é simplesmente a ausência de locais disponíveis para sites seja aqueles pequenininhos em topo de prédios ou seja terrestres tem isso sim mas isso na verdade é uma iniciativa do congresso federal da lei geral de antenas no sentido de uniformizar os procedimentos necessários para a instalação de antenas nos municípios bom o nosso tempo esgotou infelizmente quem quiser fazer alguma pergunta pode se dirigir depois a cada um queria agradecer primeiro a vocês porque sem vocês esse painel não existiria acho que agradeço muito a quem fez pergunta a quem expressou sua opinião suas necessidades você também assim acho que foi muito interessante vocês expressarem a opinião de vocês o que vocês acham da sua gestão para a gente e para o governo agradeço a Flávia pela participação dela colocando a parte legal a parte jurídica que está por trás de telecomunicações o Pedro por ter vindo aqui explicado as iniciativas de governo eles estão de parabéns porque estão fazendo projetos isso é alguma coisa é o começo é falta ainda fazer mais falta mas é o começo e eles vão fazer mais ele disse que cada dia é um desafio e ao Nuno por ter dado a visão dele de Portugal qual a diferença do Brasil para lá o que é que ele sugeriu para o Brasil melhorar então acho que obrigado a todos vocês e vamos lutar para a gente fazer ter uma internet de banda larga e de qualidade aqui pessoal antes da gente encerrar só deixar o convite que a gente vai fazer um intervalo agora mas às 8h30 a gente vai fazer